Vamos lá, guys! É o seguinte, vamos entrar aqui na conta agora de um inscrito que hoje depositou no CSGONET usando o cupom PROFIT. Eu não sei quanto ele depositou, a gente vai descobrir agora, e simplesmente ganhou uma Alp Gangner. A gente consegue concretizar que ele ganhou uma Alp Gangner porque já a gente já conseguiu ver, já vimos isso, aí a gente já viu. Agora a questão é, quanto este indivíduo depositaste usando o cupom PROFIT para ganhar esse incrível Alp Gangner de 10 mil dólares? Vamos descobrir agora. E nesse mês de setembro estou fazendo história, o maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGONET utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Tá lá, guys, estamos aqui na conta dele. Eu vou ter que fazer os cálculos, vou ter que fazer os cálculos. Primeiramente, você quer entrar no Discord para contar essa história para nós, suspeito? Ou você quer ficar sua na gude, tranquilão? Se você quiser entrar no Discord, a gente entra para você contar como que você decidiu fazer isso. Entro, pô. Aí, aí, aí. Agora eu estou curioso para saber a história do suspeito, sabe por quê? A última vez que o inscrito ganhou uma Alp Gangner e ele veio aqui contar para nós, ele trouxe uma história muito foda, que inclusive tem no YouTube, se você procurar. Foi um inscrito que falou que estava no barbeiro. O barbeiro dele atrasou. Ele decidiu abrir uma caixa Invisible, enquanto o barbeiro dele cortava o cabelo de outro. Ele entrou aqui, depositou 20 dólares, abriu uma Invisible, toma Alp Gangner. Vamos descobrir qual é a história do suspeito. Ó, desde já a gente consegue adiantar que suspeito depositaste-os hoje. 15, 30, 45. Por isso que eu falei que eu ia precisar fazer cálculos. Ele fez vários depósitos, ó. 15 dólar, mais 15 dólar, mais 15 dólar, mais 35 dólar, mais 35 dólar, 50 dólar e 51 dólar. 216 dólares. Tudo via cartão de crédito. E o melhor, ele ganhou a Alp Gangner e ainda nem pagou o depósito. Tá ligado? E ele já tá com a skin na conta. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Alô. Alô, alô. Fala comigo. Fala comigo, Saulinho. Como é que você tá? É o Tiago. Então o suspeito é o Tiago. Saulinho, grande fã, cara. Tamo junto. Primeiramente, parabéns. Que profite, hein, irmão? No total, hoje, você depositou esses 200 e poucos dólares que eu falei mesmo? Pô, foi por aí, cara. É, uns 200 e poucos dólares que a gente comentou ali. E como que você fez? Você foi depositando e abrindo? Na verdade, tem cinco dias que eu tô depositando, tá ligado? No CSGO.net. Tudo usando cupom Profit, né, lógico? Pô, eu tava tendo um lucro da hora, tá ligado? Tava tendo um lucro de 2x, tá ligado? É, que você ganhou a Falcon Gamma Doppler antes também, né? Hoje, inclusive, também. Já ganho outras facas, tá ligado? Tudo que eu tenho no meu inventário aí foi daí que eu tirei, tá ligado? Muito da hora o site. E eu não abri a caixa, tá ligado? Tudo ganho no upgrade, ô Saulo. Então, peraí, você no total, você pegou. Vamos ver o que você pegou dessas skins aí que você falou. Foi a partir do quê que tá aqui no seu inventário e pegou no CSGO.net? A partir da Falcon Freehand. Então, você já tinha pego uma Falcon Freehand, uma Desert... Ó, a Alpe da hora, a cada hora pra caramba. Olha, só a skinzinha fera mesmo, ó. Então, antes de entrar hoje no site, você já tava no lucro dos seus depósitos. Eu tinha depositado algo em torno de 5 mil, por aí, sabe? O inventário tava valendo quase 10 mil antes de hoje. E aí, por quê? Por que que hoje você falou, ah, não, foda-se. Hoje eu vou abrir a caixa invisível. Você não vai acreditar, cara. Eu vi um vídeo teu, tá ligado? Antes de abrir, velho. Eu falei, ah, não é possível que ele tirasse a Alpe, cara. Não deve ter chance, não, tá ligado? Nem sei quando eu abri, 8, eu acho. 8, foi 8, a gente viu aqui. Nossa, cara. Na oitava, quando veio a Alpe Gangne, cara. Eu até liguei pro amigo meu, tá ligado, o Vitor. Falei, cara, você não vai acreditar, velho. Acabei de tirar uma Alpe de 10 conto aqui, velho. 10 dólar, tá ligado? 10 mil dólar. Nossa, que foda-se, velho. Que foda, irmão. Você viu o vídeo de hoje? O da trade lá? Eu acho que foi. Eu vejo todos os seus vídeos, cara. Ah, que good, irmão. Na moral, meu. Você inspirou, tá ligado? Parabéns, velho. E você abriu... Mas o mais surreal de tudo foi que tu abriu só 8, tá ligado? Porque, tipo, no meu vídeo ali, dá a impressão de que é fácil ganhar. Só que, pô, eu abri quantos? Abri 200, 300 caixas. E aí eu ganhei, realmente. Só que, porra, 300 caixas de 20 dólar é pesadão. Tu abriu 8. Eu não tava nem na esperança de ganhar elas, Sal. Eu tava na esperança de pegar uma KKZ Hard, né? Alguma coisa assim, sabe? Pegou um Provébile 99992. E ela, pra vir, ela precisava do 99990. É, mas se bem que uma antes era uma K Wild Lotus de 8k e meio também, que tava lindo também. Então, pô, ganhou com folga. Ganhou com folga. E o link da caixa em vídeo, você pegou a visão no vídeo, como é que fazia pra entrar nela. Antigo? Tudo antigo, pô. Até o método de apostar, pô, do aprimoramento, eu coloco tudo em 2% e vou tentando, tá ligado? Você não fica dando aquele estiro alto. Não, só rasinho mesmo. Peguei uma HAL e sobrou um créditozinho. Consegui tirar duas faquinhas, mas aí eu tomei um prejuízo bom. É, eu percebi. Voltou 2 mil dólares. Foi assim, guys. Veio a Alp Gangner pra ele. Aí ele trocou por uma Alp Dragon Lore. A Dragon Lore não tinha também. Você trocou pela HAL. Aí voltou 2 mil e uns quebrados de saldo de troco, digamos assim, né? Aí você foi e pegou uma Field Agent e uma Flip. Aí depois eu vi aqui no aprimoramento e arriscou um pouco mais, mas você fez... Tipo, não vou nem falar que você fez errado, porque, pô, você tava num lucro absurdo já, tá ligado? Aí você falou, pô, vou arriscar aqui que era uma Butterfly, uma Talon. Mais ou menos isso, cara. Não, irmão, mas falar pra tu isso aqui que você fez foi difícil pra caramba. Você acertou o famoso timing, tá ligado? Imagina se esse Proveble vem duas antes, na Free Global. Deus me livre. É louco, irmão, tu ganhou uma M4... Aí você trocou, né, Alp Gangner, você saiu com uma M4 a 4 HAL Factory New, velho. Mano, quase 40 mil reais essa M4, velho. No Pix, né? Fagou minha faculdade, pô. É louco. Fagou minha faculdade. Isso aqui, vou até mostrar aqui pra vocês na live, velho. Olha só. E o Float ainda veio um bom Float, hein? 0.03. Já jogou com ela já? Já, tá doido. Como não? Na hora que veio. Agora toma cuidado, toma cuidado. Um item desse é caríssimo. Eu vi que você também deixou já o perfil privado, né? Inclusive isso é um ponto positivo, mas infelizmente todo ponto positivo tem um ponto negativo, né? O Sérgio Cigonetti, ele deixa aqui a mostra, os drops da galera, pra galera ver. Só que tem um ponto negativo disso, que quem quer fazer maldade tem acesso à pessoa que ganhou também, né? Então, tipo, vai aparecer um monte de gente de Scammer te adicionando pra tentar te roubar essa Hall. Então não cai nesses papinhos desses gringos, não. Não, pode deixar comigo. Essa Hall aí eu tô até pensando em deixar pra valorizar, sabe? É, eu tenho muita fé, eu tô com uma Hall também, eu tenho muita fé na valorização dela, por ser o único item contrabandeado. O ponto da Hall que trava um pouco ela na valorização é a quantidade de Hall que tem. Mas se do nada os chineses começaram a comprar muita Hall, o que que aconteceu há um tempo atrás? Os chineses começaram a comprar muita Dragon Lore. Mano, de um mês pro outro a Dragon Lore dobrou de preço. Eu gosto da Hall como investimento, eu acho que é uma skin que a chance de cair o preço dela é uma chance bem baixa. Sim, eu acho também, cara. A minha única preocupação era isso, querendo ou não, são quarenta e poucos mil reais, né? Num inventário da Steam, cara. E essa que é um pouco da minha preocupação, né? Porque pelo menos o banco tá lá seguro, né? Guardadinho. Então, eu, Saulinho, eu, Saulinho, eu acho, eu mantenho muita skin no meu inventário da Steam. Pô, eu acho que é uma parada que te deixa um pouco mais livre, digamos assim. Sei lá, porra, deu qualquer problema, o banco decidiu travar a sua conta e não deixar mais se mexer no seu dinheiro. Por qualquer motivo, foda-se, o gerente não foi com a sua cara. Tu consegue, porra, eu tenho minhas skins aqui, foda-se, eu vou pra China, caguei, e você vai. O menino aqui no chat falou, o mais foda dessas skins caras é que elas não vendem de uma hora pra outra também, né, Saulinho? Mano, se você for tentar vender para outro jogador que não mexe com trade de skin, realmente é um pouco mais difícil. Porém, eu agora, eu tô começando a fazer um networking um pouco maior com os europeus. Então, tipo, você começa a fazer um certo networking com esses caras, irmão, pra vender uma haul dessa é uma mensagem. E, Saul, deixa eu tirar uma dúvida com você, aproveitando que já estamos aqui. Quanto você acha que essa haul tá, assim, se eu quiser pegar no Pix agora? Ó, ela no Pix, no Float 0.03, R$33.500 no Pix. Aí você coloca R$33.500 mais 35%, ela seria uma skin de uns R$45.000 valor skin, caso você queira trocar por outros itens, né? É o famoso valor Steam. Só que não dá pra vender o item desse preço na Steam porque ele imita a R$10.000. Tá doido. Mas ela custou pra você, ela custou pra você R$200.000, é como se você tivesse comprado ela por R$200.000, tá ligado? Na hora que eu recebi, eu quase empatei, velho. Eu não acreditei, pô. Eu fiquei me dando tapa na cara o dia inteiro, Saulo, pra ver se eu não tava dormindo, cara. Vamos ver quanto seu inventário tá valendo agora no Pix? Seu inventário preço buff tá R$42.290. E você falou que depositou uns R$5.000, foi isso, no total? É, eu acho que com esse investimento da Huawei, fez uns R$6.000, por aí. R$6.000. Que legal. Isso porque ele não pegou a Gangner e ainda perdeu o saldo que sobrou da diferença. Sim, sim. É que, mano, eu não vou criticar porque eu faria a mesma coisa sendo ele, tá, velho? E acontece também, né, Saulo? Tipo, eu acho que não dá pra reclamar dessas coisas, não, cara. Acho que, nossa senhora, essa bênção que veio hoje já tá bom demais da conta, cara. Parabéns. E você tava solo? Obrigadão, cara. Tava sozinho, pô. Ah, tô ali, padrão. Não tava no barbeiro, não? Não tava nada. E, bem, tipo assim, você achou que na hora que ia parar na Gangner, você achou que ia beitar? Que isso? Eu nem vi caindo na Gangner, cara. Eu não tava nem raciocinando direito já, pô. Eu falei, ah, vai cair numa... Eu acho que era uma MAC10 que ia depois. Falei, vai cair nesse treco aí. Mano, é pior que, tipo, você abre o bagulho achando que, pô... Ah, vai beitar, pô, uma Gangner, nem fudendo. Mano, eu vou colocar um presente pra você aqui, pelo conteúdo gerado. Vou colocar 300 DOL na sua conta usando o cupom PROFIT, vai pra 390. E o cupom PROFIT dá 30% de bônus. E a gente vai tentar ganhar mais alguma coisinha, né? Você tem algum pedido especial pra gente tentar fazer com esses 300 DOL? Ah, Saulin, vai na fé, cara. Vai no que você achar melhor aí. Mano, vamos começar da seguinte forma, então. Vamos tentar dar umas esquipadas de red, porque você acabou de ganhar um bagulho muito foda, né? Aqui na Saulo Mini, vamos ver. Ó, essa teco-teco era com o provérbio mais próximo de vir as facas. Ela não veio nenhuma. Pronto, esquipamos 10 redzinho. Será que a Invisible faz a boa de pagar pelo menos uma casinha case hard, né, de pato? Ela é arriscada, mas vamos tentar até o final do bônus, tá ligado? Vai na fé, vai na fé. Imagina a outra gangue, né? Ah, isso que é? É pedir muito, será? Ah, é, é, é. É pedir pra caralho. Foi tipo isso daqui, só que parou nela, né? Parou nela, cara. Ó, não veio de novo nenhuma teco-teco, velho. Olha o seguinte, eu vou até 200 dólares, se não vier, eu vou garantir mais skin pra tu, pra tu ficar mais good ainda, tá ligado? Só mais um, só mais um, depois a gente garante um monte de skin pra ele e boa, tá ligado? É, não veio, guys. Agora vamos fazer o seguinte, a gente tá com 200 dólares ainda. Aí, a gente abriu quantos? Invisible? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente abriu sete. Porra, mas é na oitava que te pagou, né? Ah, vamos mais uma. Mais uma só, né? Vamos mais uma, foi na oitava que te pagou, né? Ah, não veio não, não veio não. Tá, tamo com 186 dólares. Aqui eu vou garantir pra tu 10 caixa coverage, que pelo menos um presentinho legal aí, simbólico, perto do que você já ganhou. Mas... Nossa, bota. Tá doido. Aí veio uma P90 de 30... Nossa, essa P90 teria pago alguma coisa legal. Aí veio 110 dólares, 93 AK, né? Tá lá, não acertamos o timing dessa vez. Ih, mas tá bom demais, tá doido. É, agora você tem uma P90 Dead by Kid. Não, aí tá da hora demais, Saúlinho. Bom demais falar contigo, cara. Eu sou seu fã demais, cara. Pô, irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. E você ainda vai estar concorrendo a todos os sorteios que a gente tem aqui. Você participa dos sorteios? Participo, já tá tudo lá, pô. Aí, pode. Imagina, ainda do nada você já tá na good pra caralho, do nada vem uma faca fade, ou vem um sorteio diário, ou vem uma parada assim. Tá maluco, brinca comigo não. 16 dólares ainda, vamos tentar um 5X aqui, pra tentar sair mais legal ainda. O desertezinho aqui é legal. Não veio. Ah lá, irmão, deu uns 600 reais em skins aí pra tu. O meu depósito pra tu não deu muito bem. Tá bom demais, cara. Nada, que isso. Tá bom demais, Saúl. Tá maluco, pô. Mas o seu... Que absurdo, velho. Eu tô sem acreditar. Parabéns, novamente. Obrigado, Saúl. E... É isso, velho. É isso. Toma cuidado com essa hal. E o melhor de tudo, você pode deixar o seu inventário privado, que você consegue receber as trades ainda normalmente. Então, eu recomendo que você mantenha ele assim mesmo. Privadão mesmo. Ninguém precisa saber que você tem hal. Tá ligado? Foda-se. Principalmente os russos. Parabéns. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Você ainda participa de diversos sorteios aqui. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Tem o sorteio especial da M9 Doppler Phase 2 de 14 mil reais. Tem o sorteio mensal de uma Alp Fade, mais 14 facas Fade de 140 mil reais. Sorteios diários todos os dias. Hoje é um estileto Marble Fade. Amanhã vai ser outra coisa. Todo dia é um sorteio diferente. Tem alguma declaração final, suspeito? Não. Só agradecer aí, Saúl. Ouço o seu fã há muito tempo já, tá ligado? E, pô, agradecer as dicas dos vídeos aí. Ajudaram pra caramba, cara. Tamo junto. Tamo junto demais, irmão. Eu que agradeço pelo carinho. Por acompanhar. E por esse conteúdo giant. Tamo junto, irmão. Satisfação. Brigadão, viu? É nóis, Saulo. Tamo junto, rapazinha. É nóis. Valeu, um abraço. Guys, que good é esse, hein, mano? Parabéns de novo pra ele. CSGO.net com o POM Profit. 30% de bônus no seu depósito. Infelizmente, o depósito que eu fiz pra ele, a gente não conseguiu sair tão bem assim, né? A gente arriscou ali na caixa invisible, que é uma caixa super arriscada. Porém, é aquele negócio também, né? Alto risco, alta recompensa. Se a gente tivesse acertado um provébile absurdo nela, era a Alp Gangner, a K.O.L.D. Lotto. Ele, no caso, hoje, conseguiu ganhar a Alp Gangner. Um tapa na cara dos haters que fala que só vem essas coisas pra mim. Aí, o suspeito quebrando o argumento de hater. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho